Lidere Sua Mente com Marcelo Bispo Fala galera do Bem, Lidere Sua Mente Hoje eu vou contar uma história pra você Eu tinha mais ou menos uns 22 anos Eu fui falar com uma pessoa muito sábia Eu tava meio triste nesse dia E essa pessoa perguntou assim pra mim Ela falou assim, Marcelo, você tem fé? Eu falei, olha, não sei Ele falou, o que é fé pra você? Ele perguntou, né? E eu falei assim, fé... Eu fiz até uma resposta meio montada, né? Falei assim, fé é você acreditar em algo que não exista Em algo que você não pode ver Mas você acredita que aquilo vai acontecer Ou que aquilo existe sim, só que você não vê O vento, por exemplo Ele existe, mas eu não vejo Eu fiz essa resposta meio montada Essa pessoa perguntou pra mim Você tem fé em Deus? Eu falei, é, às vezes mais ou menos Mas eu tenho fé em Deus Acredito em Deus, sim Mas às vezes eu dou uma titubeada E ele falou assim Ele perguntou, você tem fé em você? Naquele momento eu comecei a chorar Porque ali aquele jovem de 22 anos Não acreditava em si Aquele jovem, que era eu Aquele jovem já veio de um sofrimento de infância Já vinha do mundo que não podia acreditar nas coisas E ali aquilo me doeu muito E a pergunta que eu faço pra você, Senteira Divina Você tem fé em você? Você acredita em você? Nem que seja um pouquinho Nem que seja do grãozinho de mostarda Você é uma centelha divina Um filho de Deus Uma pessoa que veio aqui pra aprender de felicidade Mas pra transformar muitas coisas Talvez, uma coisa que eu fiz muito Nesse passo que eu tive de fé Foi ler muito Foi estudar muito Foi aprender um pouco de espiritualidade Mas você fala assim Ah, Marcelo, mas eu não gosto de ler Então vai ouvir uns livros Assistir algumas palestras Mas o que eu posso fazer pra acreditar mais em mim? Me preparar mais Você pode também se antecipar algumas coisas Por exemplo Às vezes você tem um medo de alguma coisa E isso bloqueia a sua fé Acreditar que aquilo vai acontecer Às vezes você tem medo da morte E eu falo pra vocês, Senteira Divina Você vai morrer um dia Tá tudo certo Então, se você vai morrer Olha o pensamento que pode te ajudar Se eu vou morrer um dia Então o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar histórias de amor Porque um dia eu vou embora E isso começa a ajudar você Quando você se antecipa Mas quando você começa a construir De fato uma vida Que você gostaria de ter Talvez você pensando no dia da sua morte E se perguntando, talvez Do que eu me arrependo? Muitas pessoas falam Que as pessoas quando estão no leito de morte Se arrependem do que elas não fizeram Então, os abraços que não deram Os amores que não viveram As viagens que não fizeram Então, talvez nesse momento Seja o momento hoje Hoje é o momento de você viver Uma história de amor Hoje é o momento de você se declarar Pra aquela pessoa que você ama Começa simples Talvez você vai lá Você fala assim Ah, eu acerto a minha postura Vai lá Porque às vezes você vai se declarar Você já vai com a cabeça baixa Você já vai falando manso Falando fino Não adianta Vai lá e se declara Aí você pode se antecipar mais uma vez Fala, mas o que pode acontecer? Pode ser que essa pessoa me rejeite Ok, se ela me rejeitar O que eu faço? Ela não estava preparada Eu penso que ela não estava preparada Se ela me rejeitar Se ela me rejeitar O que eu faço? Poxa, se ela me rejeitar É melhor ela me rejeitar agora Do que eu esperar mais cinco anos Pra tomar força Pra me declarar Então você já antecipa agora Às vezes você tem um sonho De vender brigadeiros E tem um sonho Tem um sonho Tem um sonho E aí um belo dia E aí um belo dia levou cinco anos Pra você começar a vender brigadeiro E falar Ai, não queria vender brigadeiro Ai, que coisa Então quando você já antecipa isso Você já vê se faz sentido ou não E você começa a direcionar a sua vida E perceber que você veio aqui Sem teira divina Pra viver uma grande história de amor Talvez nesse movimento De você ter mais fé em você Comece simples Observando as coisas Bloqueando aqueles medos Porque tem um medo que te trava Um medo que te salva Mas aquele medo que tá travando você Talvez esteja limitando seus sonhos Mais do que isso Sem teira divina Acreditar em você Porque dentro de você Habita um pedaço de Deus E começar nesse movimento Do primeiro passo Um belo dia Pra fazer aquela casa Precisou de um bloco Precisou de um degrau Pra subir aquela escada Pra ter aquela jornada Precisou do primeiro passo A ação simples É o primeiro passo Qual ação simples Sem teira divina Que você pode ter Pra começar A verdadeiramente Ter mais fé em você Deus vai te dar a mão Sem dúvida nenhuma Mas quem trilha a jornada É você Você dá o primeiro passo Naquele dia Quando os discípulos Estavam navegando Na madrugada E viu aquele homem Andando sobre as águas E ali Pedro olha Eles ficam com medo Mas aí Jesus fala Sou eu Calma, sou eu E aí Pedro fala Jesus, deixa eu ir até o Senhor Ali o Pedro Se permitiu Ter a fé de caminhar E ele começa a caminhar Jesus fala Venha Pedro E aí ele começa a caminhar Ele escorrega Ele se afunda É um passo da outro Mas ele afunda E Jesus vai lá E pega na mão de Pedro O que eu quero dizer pra você Nessa jornada Você vai cair sim Mas as quedas Elas não são definitivas São definitivas Na nossa mente Talvez nesse momento Seja o momento Seja o momento de você caminhar Porque Jesus vai estar junto com você Mas mais do que isso Quem vai salvar você De você mesmo É você Ok? Então dê o primeiro passo Centelha Divina Porque junto vai o universo Junto com você Pra preparar você Pra próxima fase da sua vida Pro próximo estágio Nos vemos na linha de chegada Centelha Divina E tchau!